E aí galera, hoje eu vou fazer o review do relógio, relógio chinês, Snay, acho que é esse como se pronuncia, é um reloginho China mesmo, vou mostrar aqui as funções, é bem simples ele, está no modo hora, cronômetro, alarme, volta ao horário normal de novo. Para você poder acertar a hora, é só você ir pressionando o botão de mudar até que o segundo comece a piscar. Aí você pressiona o reset para ir mudando o cursor, estava no segundo, minuto, hora, aqui é a data. A data, mês, aqui é o dia da semana, que por sinal está errado, sábado, domingo, segunda, terça, pronto, já acertou. Se fosse a hora a mesma coisa, você iria selecionar e iria mudar com esse botão aqui. Feito os ajustes, pressionando o mod de novo. Cronômetro, começa, para, reseta. Alarme, você seleciona aqui, você muda, o sininho acendeu aqui, quer dizer que o alarme está ligado. Volta, volta à hora normal. Como vocês viram aí, ele é bem simples mesmo, para acionar ou não alarme. Viu? Pressiona os dois aqui que ele vai desligar, o sininho sumiu, desligou. Esse aqui é só um gráfico para ficar ilustrando mesmo o relógio. Relógio bem simples, como vocês viram aí, não tem nada demais, não tem contagem regressiva, não tem múltiplos alarmes, horário mundial. Nada disso, ele é bem, bem simples mesmo. Porém, o diferencial dele, acho que vocês já perceberam aí, ele é solar. Até então, nunca tinha visto um relógio chinês, né, vou botar assim, falsificado, movimentado a energia solar. Nunca tinha visto. Achei interessante isso. A luz, duas cores, em cima azul, embaixo é verde. O painel está aqui, ó. Não tem indicador de carga, de energia, para você saber se está no alto, médio ou baixo. O relógio, até que ele é bonito, eu acho ele bonito. Estou vendo esse azul, eu gosto dessa tonalidade aqui. Ele é todo em plástico, inclusive essa parte azul também é plástico, é pintado. Isso aqui não é botão, nenhum dos dois lados. Ele, o dono falou, o relógio não é meu, né, o dono falou que ele é a prova d'água. Já mergulhou, não dá nem para eu ver aqui, porque essa pulseira é difícil de tirar. Deixa eu, ver se eu consigo ver, ler aqui atrás. Consegui, é resistente a água a cinco metros de profundidade. Essa pulseira não é dele, não é o original dele. Foi adaptada, né, porque o dono falou que a pulseira dele é muito fininha. Aí ele adaptou essa daqui, que por sinal ficou bem legal. Ela estica aqui, ó. Ó, bastante estica. Tem o velcro para ajudar a prender, não solta mais. Fica bem confortável no braço. E é isso aí. Isso aqui, esse parafuso aqui é enfeite. Na verdade, nem parafuso não é. É um detalhe que eles botaram na caixa. É mais um relógio, assim, para você usar no dia a dia, né. Para trabalho e tal. Se está ruim para comprar um G-Shock da vida aí. Compre um desse aqui, que não deve estar custando muito caro um relógio desse. Deve estar na casa dos... R$20, R$30, não sei. Não deve ser muito caro. E é resistente a água. Então você pode tomar um banho tranquilo com ele, lavar a mão. De boa, que não vai acontecer maiores prejuízos aí. Bem levinho. Bem, bem, bem levinho mesmo. Para operar os botões com ou sem luva, super tranquilo. O botão é bem projetado para fora. Mas não tem aquele gripezinho para não escorregar. Mas dá para usar tranquilo. Lembrando que esses daqui não são botões, são enfeite. A tampa traseira dele é em aço, parafusado. Eu acho que é isso aí. Relógio bem simplesinho. Não tenho muito o que falar sobre ele, não. Beleza, galera? Então esse aí foi o... Deixa eu olhar o nome aqui. Está escrito aqui. Deixa eu ver se eu não consegui ler. Nesse plásticozinho. É... Snay. Snay, ó. Snay. Esse foi o review do relógio Snay. Relógio em chinês. Quem gostou, dá o like aí. Trouxe para critério de curiosidade para vocês conhecerem também, né? Que nem só de relógio top a gente vive. Valeu, galera. Tchau, galera.